Jesus tem todas as respostas. O Evangelho de hoje nos faz meditar nessa realidade. Como seria diferente as nossas vidas se, por primeiro, perguntássemos a Jesus? Mas acontece que, no mais das vezes, nós perguntamos a tantas outras pessoas, até mesmo pessoas bem-intencionadas, pessoas que nos amam, que nos querem bem. São conselhos valiosíssimos, tantas vezes. Mas o melhor é sempre perguntar a Jesus. Perguntar por primeiro ao Senhor, na oração. Fazendo aquela experiência, fechando a porta do quarto e falando com o Senhor que vê no segredo, que vê no mais secreto. É se recolhendo naqueles instantes em oração e lançando aquela questão diante do Senhor. Senhor, o que fazer nesta situação? Como devo proceder? O que devo falar? O que devo calar? Hoje, Jesus é interrogado pelos fariseus. Não porque eles desejam aprender com o Senhor, mas, na verdade, diz a palavra que eles fazem isso para tentar o Senhor. Jesus já havia calado os saduceus porque a verdade cala a mentira, a ilusão, a falsidade. Jesus já havia calado os saduceus. Mas agora, então, os fariseus se reúnem para novamente colocar o Senhor à prova. Então, levam ao Senhor o questionamento com o qual, embora eles não estejam procurando a verdade, mas Jesus responde, então, que o maior mandamento consiste em amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. E o segundo mandamento é semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Jesus vem nos recordar hoje aquilo que está expresso lá na primeira carta de São João. Aquele que diz amar a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão, a quem vê, é um mentiroso. Veja o quanto esses mandamentos caminham juntos, porque esse amor ao próximo deve ser exatamente a expressão do amor a Deus. Então, aquele que diz amar a Deus, que ame também o seu irmão. É por isso que o amor autêntico, o amor genuíno, o amor cristão, ele nos leva necessariamente ao serviço do próximo. Servir os nossos irmãos. Quem diz amar a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, é um mentiroso, diz a palavra. Hoje, peçamos ao Senhor a graça de compreender essa verdade e viver. Sobretudo àqueles irmãos que nos são mais difíceis. Pode ser também que sejamos o irmão mais difícil para alguém. Que possamos pedir ao Senhor essa graça de amar os irmãos que nos são mais difíceis, de amar também nas horas mais difíceis. Amar. Aquele cuja fonte é o coração de Deus, aquele cuja fonte é o amor de Deus. Este é como o manancial, aquilo que nos fala a palavra, do seu interior jorra um rio de água viva. Ele é capaz de amar a todos, amar os irmãos, até mesmo os próprios, os inimigos. Por quê? Porque existe um amor maior que o constrange. Existe um amor maior que move este coração, que é exatamente o amor a Deus. Aquele que ama a Deus é capaz de responder, amando os irmãos. Do contrário, nós não conseguimos. Se não estamos conectados à fonte, se não nos deixamos amar por Deus e respondemos ao seu amor, não temos força para amar os nossos irmãos. Não temos força para fazer o bem, até mesmo aqueles que nos fazem o mal. Bendito seja Deus que permitiu, então, que os fariseus tentassem, experimentassem o Senhor com essa pergunta. É de grande valia hoje para mim e para você. Amar os nossos irmãos é a expressão do amor a Deus. E teremos força, sim, para amar, até mesmo aqueles que nos desejam mal. Se o nosso coração está ancorado em Deus, se nos deixamos amar pelo Senhor. Não há espaço dentro de nós para o mal. Não há espaço dentro dos nossos corações para desejar o mal para quem quer que seja, não. Porque fomos encontrados muito antes por um amor maior. Que me faz, então, abençoar a todos. Que me faz, então, desejar o bem a todos. Olha só, não há lugar para inveja neste coração. Esses fariseus aqui experimentam Jesus porque são invejosos. Há pouco a demonstração de sabedoria de Jesus que calaram os saduceus não é suficiente para fazer calar também os fariseus. Pelo contrário, eles são instigados. Armaram a nova cilada para o Senhor. Mas é impossível capturar aquele que é a própria sabedoria. Como falávamos no início, não há pergunta, não há enigma que Ele não possa responder, que Ele não possa desvendar. Seja para com os fariseus, seja também nas nossas vidas. Duas grandes lições nós podemos tirar do Evangelho de hoje. Primeiro, perguntar ao Senhor. Ele tem as respostas. Ele tem a resposta certa, precisa. E aquele que segue, então, a sua voz, que segue a sua orientação, este não fracassará, não vacilará, não errará. E, ao mesmo tempo, aprender também essa lição do amor. Amar o irmão. Amar Deus acima de todas as coisas. Amar os irmãos. Que Deus, então, coloca aqui no nosso caminho. E é assim que nós vamos tocando a bem-aventurança, a felicidade tão sonhada, tão almejada, pela qual nosso coração tanto anseia, é quando amamos. Interessante isso. Deus nos ama infinitamente, mas isso não é suficiente para nos trazer a felicidade, para nos fazerem tão felizes. Como assim, irmã Maria Raquel? Porque só somos felizes quando decidimos, quando escolhemos corresponder a esse amor. Deus nos ama, mas só somos felizes quando decidimos corresponder a esse amor. E a correspondência ao amor de Deus passa necessariamente pelo amor aos irmãos. Pelo amor aos irmãos. Que o Senhor nos dê a graça. A palavra de Deus tem esse poder. Ela não apenas é conselho, é orientação, é ensinamento. Mas a palavra de Deus tem o poder de realizar aquilo que ela nos comunica, aquilo que ela ensina. Vamos proclamar esta palavra pedindo esta graça ao Senhor. A graça de que esta palavra realize em nós. Este amor. Esta, nos conceda esta capacidade de responder ao amor com amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão Luiz Maria nos diz que aquele que observa o primeiro mandamento, observa todos os outros. O primeiro mandamento da lei de Deus, amar, amá-lo acima de todas as coisas. Aquele que observa o primeiro, observa todos os outros. É esse o fundamento, não é? Nós observamos os mandamentos não por um temor. Não é essa a perfeição do amor. Não. Mas quando observamos esses mandamentos, exatamente por isso, porque amamos a Deus. O amor lança fora todo o temor. Não é mais um temor servil, mas é um amor filial. Já não vos chamo servos, mas amigos. Já não é mais um temor servil, mas é um amor filial. Nós queremos agradar o coração do Pai. E percebemos que então o cumprimento dos mandamentos, na verdade, é uma expressão, os mandamentos são, na verdade, uma expressão tão grande do cuidado de Deus para conosco. Seguir os mandamentos seria exatamente a condição natural do homem. O homem não marcado pelo pecado original, não marcado pela concupiscência. Mas esse pecado original nos desestabilizou. Essa concupiscência nos causou uma desarmonia dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, hoje somos auxiliados pela graça. Já não mais sob o julgo da lei, como diz São Paulo, mas sob o império da graça de Deus, que move os nossos corações, que realiza em nós. E por graça, então, podemos observar os mandamentos. E ao observar os mandamentos, prosperamos, somos felizes. Que o Senhor nos comunique a sua graça, a sua misericórdia. Que essa palavra hoje seja a reconciliação na vida de muitos que estão aí em desentendimento, em desarmonia com o seu cônjuge, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com o vizinho, com o colega de trabalho. Deus hoje está, através desta palavra, comunicando-nos a graça da reconciliação. Ele que diz também, em outra parte do Evangelho, se você está indo apresentar a tua oferta no altar do Senhor, mas lembra-se que o teu irmão tem algo contra ti, deixa-lhe a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, para que assim a tua oferta seja agradável ao Senhor. Que essa palavra hoje, filho e filha, te dê a graça da reconciliação. Lançar fora a mágoa, o ressentimento, como nós costumamos dizer, zerar esta conta. Até porque, muito mais, o Senhor nos perdoou. Se Ele me perdoou, tantas faltas que eu cometi, como eu poderia reter o perdão ao meu irmão? Que esse perdão seja expressão também desse amor, pelo qual hoje você está se decidindo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E como bênção de Deus, sou enviado também a ser canal, a ser bênção na vida dos meus irmãos. Que toda maldição seja quebrada. Pela bênção de Deus que hoje nos é comunicada, pela bênção de Deus que hoje você também vai transmitir a tantas pessoas, de maneira especial aquelas que te desejam mal. A maneira extraordinária de quebrarmos tantas maldições é abençoar aqueles que nos desejam mal. E no Espírito, temos a graça de dar este passo a mais, que o mundo jamais entenderá, mas de amar os nossos inimigos, dar a vida até mesmo pelos nossos inimigos. Porque Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora que decidimos responder, corresponder ao Seu amor, à Sua misericórdia, Ele derramará então a graça de maneira extraordinária em nossas vidas. Que essa palavra seja consolo, que essa palavra seja conversão, libertação, cura para o teu coração. Recomendemos-nos a Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser.